Olá pessoal, eu estou aqui no aeroporto de Hong Kong e uma das coisas que me lembrei foi que eu prometi, há alguns vídeos atrás, falar-me de alguns pontos que foram focados no último workshop do Mindset Samurai de algumas pessoas que referiram algumas coisas que eram efetivamente aquilo que era um desafio atual e que gostavam de vencer e uma das respostas que foi muito curiosa e que de certo modo agregava-me um conjunto de pessoas que queria exatamente a mesma coisa, mas uma das pessoas fez uma resposta muito boa, disse que basicamente queria ser uma versão 2.0, uma versão 2.0 dela mesmo, que é uma expressão por acaso que eu de vez em quando utilizo e hoje queria-te convidar a ser, e vou-te deixar uma técnica para seres a pessoa 2.0 de ti mesmo, vamos lá e bora. Então, vamos lá falar então da versão 2.0. Todos nós, penso eu, penso eu que estou aí, todos nós queremos ser melhores, ou seja, no fundo queremos ter uma melhor versão de nós próprios à medida que os dias vão passando. E a verdade é que muitas pessoas, muitas pessoas se acomodam naquilo que são e vulgarmente aparecem aquelas expressões tipo, ah, já estou velho para mudar ou eu estou assim ou estou bem ou, enfim, ou acomodam-se naquilo que estão. E a verdade é que nós podemos realmente melhorar todos os dias um bocadinho, eu já falei num vídeo de melhorar 1% por dia e que assim ao final do ano nós teríamos 3.65% melhores, 365% melhores aliás, ou seja, 3.65 vezes melhor, assim é que é. E portanto queria vos convidar hoje a pensarem em 3 perguntas que vos podem mudar completamente da forma como vocês abordam a vocês próprios, o vosso desenvolvimento e portanto vamos lá a essas 3 perguntas. E a primeira pergunta é, ao final do dia vocês podem fazer a pergunta de o que é que eu fiz de muito bem hoje? O que é que eu realmente hoje me orgulhei de fazer? O que é que eu hoje fiz que acertei tudo nos pontos? Essa é a primeira pergunta, é uma pergunta que nos eleva o espírito, que nos ajuda realmente a pensar o que é que nós fizemos bem e podemos utilizar eventualmente essa boa prática para o dia seguinte. Segunda pergunta, o que é que eu poderia fazer de diferente? E reparem que eu aqui não digo o que é que eu fiz de mal, o que é que eu fiz de negativo, não. O que é que eu faria de diferente? A pergunta é importante do ponto de vista da linguagem porque vai mexer com o vosso cérebro de forma diferente, ou seja, ele vai pensar o que é que fazeria diferente porque se fosse negativo, o que é que ia acontecer? O cérebro ia automaticamente estar em modo defensivo, automaticamente ia arranjar, desculpa, arranjar histórias e não nos ia contribuir com algo realmente valioso e construtivo. E a terceira pergunta e muito importante é o que é que eu posso fazer amanhã que realmente possa ajudar a melhorar? Ou seja, pegar naquilo que eu poderia fazer diferente, o que é que eu posso fazer amanhã de forma que eu possa melhorar mais um bocadinho? E se eu fizer isto todos os dias de forma consistente e sustentável, ou seja, todos os dias e ao longo do tempo, então vais ver que sem dúvida alguma que vais aperceber que vais tendo mudanças para melhor e uma constante preocupação do meu sentido, constante preocupação de desenvolveres cada vez mais o teu eu e assim tornares-te na pessoa 2.0, que é exatamente isso que penso eu, que todos nós queremos. Deixa-te então aqui estas 3 perguntas, escreve, tenta normalmente no final do dia, já agora faz a experiência durante uma semana para veres como é que te sentes e tenho a certeza que te vai ajudar bastante porque a mim tem-me ajudado imenso. Se ainda não subscreveis este canal, subscreve aí e a outra coisa que eu gostava de te dizer é partilha, partilha, marca aqui pessoas, envia para algumas pessoas este vídeo porque quanto mais pessoas chegarmos está melhor. E se puder beneficiar mais uma pessoa eu vou ficar super contente. Por isso espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito fico. Pessoal, vamo embora. 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 Obrigado.